O presidente da Bolívia, Evo Morales, renunciou neste domingo. Ele comandava o país desde 2006 e iria para o quarto mandato. A renúncia foi depois de quase três semanas de protestos por suspeitas de fraudes nas eleições de 20 de outubro. O Itamaraty divulgou nota afirmando que o Brasil considera pertinente a convocação de novas eleições gerais na Bolívia em resposta às legítimas manifestações do povo e às recomendações da OEA. após a constatação das irregularidades. Ainda segundo a nota, o Brasil defende absoluta transparência e legitimidade no processo.